Apenas imagens antes da reunião começar puderam ser feitas pela imprensa. No auditório da Agência Goiana de Regulação, estiveram, além de representantes da AGR, da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, uma equipe técnica da Enel. Por ironia, durante uma das apresentações, a energia acabou. A sala ficou alguns minutos só com a luz de emergência. O objetivo da reunião foi identificar falhas na prestação do serviço, principalmente diante da chuva do último fim de semana, em que bairros de Goiânia e cidades do interior do estado ficaram mais de 48 horas sem luz. Foi pedido à distribuidora o detalhamento do cronograma de ações preventivas de equipes suficientes para a manutenção programada e emergencial até o mês de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica também solicitou à Enel uma sala exclusiva na sede da distribuidora com todos os acessos a sistemas de distribuição, funcionários, equipamentos para trabalhar. Isso para fiscalizar de perto a prestação de serviço até o dia 31 de dezembro. Ao final da reunião, a Aneel e a AGR não gravaram entrevista, mas disseram que nesta quinta-feira os fiscais já irão trabalhar no espaço solicitado dentro da empresa.